. 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 Olha o carro no chão Olha o carro no chão Olha o carro Olha o carro Deixa eu pegar o carro aí no meu canal Aqui na Ilha do Bananal Nós pegamos peixe e é assim Você pode fazer caldo Lá no futebol Lá em Goiânia Aí você chega lá e fala Que o carro está mentindo Mas você está filmando aí cozinha agora Deixa eu botar mais uma vez para vocês Vou procurar aqui Vamos dar um barco no carro Vai Tá bom Não vai dar um barco no carro Não vai dar um barco no carro Eu estou com um barco no carro E aí Aí Eu estou com um barco no carro E aí Agora vai sair fora da água Parece que tem esse garrão aí Aí Olha Será que tem piranha aqui, Toledo? É Tá pior que o futuro É 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 Boa! Vete, Nuna! Boa! 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 Largate a navaga! Obrigado.